Os financiamentos concedidos pelos bancos públicos para empresas do setor de turismo de janeiro a março deste ano cresceram mais de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Hotéis, parques, bares, restaurantes, locadoras de automóveis, companhias de transporte aéreo e rodoviário e outras empresas do setor de turismo receberam de bancos públicos nos três primeiros meses do ano R$ 2,6 bilhão em financiamentos. No mesmo período do ano passado, o valor financiado foi de R$ 1,9 bilhão. Desde 2003, o Ministério do Turismo trabalha pela criação de linhas de crédito especiais para o setor.